Gente, nós vivemos num mundo onde o volume de informações é muito grande, talvez acho que não exista nenhum povo, nem momento histórico onde você é bombardeado por esse volume de informações que nós somos. Bem, então, muita coisa vai ficando, né, pra trás, rapidamente. Todo mundo quer esquecer pra poder caber na cabeça as outras coisas que são mais presentes, né? Então, pra você ter uma ideia, nós já faz muito tempo que o Lula foi posto diante de um juiz. Então, muita gente já nem lembra mais. Verdade, muita gente já nem... Foi agora, né, o Lula saiu da prisão faz pouco tempo, mas rapidamente já se tornou presidente e pronto. Mas hoje aconteceu uma coisa que é muito importante aqui no canal, porque nós fomos aqueles que não fizemos pré-julgamento, né? Não sei se vocês se lembram, os mais velhos lembram que falaram, não, porque o Moro tem que ser preso, porque o Moro é isso, porque o Moro... E a gente falava o quê? Calma, gente. Vamos deixar as narrativas andarem. Vamos deixar o Moro por a narrativa dele. Vamos deixar a narrativa do PT andar. Vamos ver outras narrativas. Por que que a gente falava isso? Porque quando você quer comer alguma coisa, muito rapidamente, você come cru. Então, como nós fomos aqueles que é sempre, né? Não, porque eu sei que é assim, eu sei. Não, você não sabe. Você não sabe. Você está falando que sabe, mas não sabe. Você não tem as informações. Então, vamos esperar as narrativas andarem. Aí o Moro se tornou ministro da justiça. Aí veio o hacker de Araraquara. Então, as coisas, né, foram... Nem a narrativa do PT emplacou, nem a narrativa do Moro emplacou. Foi preciso reconsiderar. E muita gente se esqueceu, ou não viu, que na hora de condenar o Lula, o Moro já estava fora. E quem acabou condenando o Lula foi a juíza Harddard, lembra? A loirona, gostosona, né? E todo mundo... E nós que acompanhamos a política, eu não sei se vocês se lembram, que ela julgou, sentenciou, sem ler o processo. Ela pegou, porque ficou claro, né, que ela não tinha lido, porque ela, né, na sentença, você percebe que ela não leu. Ela copiou a sentença já deixada pelo Moro. Agora, né, nesse exato momento, ela está sendo chamada à responsabilidade. As instâncias superiores estão tomando providências em relação a ela. Inclusive, hoje no jornal, fica mais ou menos, né, já no horizonte das avaliações das instâncias superiores sobre ela, o fato dela, Moro, Dallagnol, ter participado de um cash. Saía uma sentença, eles separavam o dinheiro para montar o que eles estavam pensando ser um partido político dentro do judiciário. Eles queriam fazer com que a Lava Jato se institucionalizasse como uma instância que tivesse dinheiro para eles próprios caminharem dentro da justiça com um dinheiro separado. E hoje, a juíza Hart está aí na Berlinda. Vai começar a sofrer as sanções pedidas pelas instâncias superiores. Eu que já fui posto diante de juízes por conta da mentira dos outros, por conta de falsidade, por conta de situações onde você está ali e sabe que você está sendo perseguido, você sabe que você está sendo injustiçado e você olha para os olhos do juízo e você quer encontrar uma espécie de alento, né? Alento, não, esse cara é imparcial. Por mais que ele politicamente não seja a meu favor, ele vai julgar. Você fica esperando e aí você, muitas vezes, não encontra isso. Você encontra um cara que não olha para você, que já está pré-julgado, que está ali única, exclusivamente, para cumprir uma sentença já feita. E a tua inocência vai por água abaixo. Quando você está nessa situação e o mundo está caindo, está ali para derrubar você, você desanima. E o Lula não desanimou, gente. Ele sabia que ele era inocente e ele ficou ali, né? Não foi, sabe? Não, eu fui ex-presidente. Não, ele ficou ali. Eu vou passar o vídeo inteiro para você. Sabe, eu não estou fazendo apologia do Lula. Vocês sabem muito bem que a gente é crítico de todo mundo, principalmente do Lula. Já tivemos vários embates em relação ao Lula e ao lulismo. Então, a questão aqui não é o Lula. Não é o Lula. A questão aqui é a justiça. Eu quero que vocês vejam, gente, como é importante as pessoas serem perseverantes na justiça. Mesmo numa hora dessas. E hoje, particularmente, é porque, veja, na época, a juíza, ela inclusive se valeu da condição de mulher, querendo, né? Querendo aquele tipo de juiz que ele não tem autoridade, então ele fica querendo pôr a autoridade ali, através da voz dele ali, né? Não, agora aqui eu sou, né? Porque o juiz não precisa falar eu sou o juiz. Né? Ele não precisa falar isso. Todo mundo já sabe que ele é o juiz. Né? Todo mundo sabe que ele está com a caneta. Então ele não precisa falar isso. Mas quando ele fala e começa com esse papo, você começa a achar que nada, que as coisas não vão bem. Então eu vou pôr o vídeo aqui, gente. Vejam. Assistam inteiro. Vejam isto agora. Meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, eu tenho que responder quem me acusou. Doutor, e assim, o interrogatório, o senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso. Eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas doutor, na hora aí, benitíssima, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a silência bem sabe. O interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas ele não tem que me perguntar Tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pelo amor de doutor, o que ele demonstrou até agora Não, 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 não. Eu estou me dirigindo à meritícia da juíza. Não estou falando com vocês. Não abra este diálogo lateral. Estou falando com a meritícia da juíza. Eu tenho direito de fazer uma pasta, mas você não vai me contar. Eu estou me dirigindo ao juízo. Você quer substituir o juízo? Não, eu vou interromper o áudio nesse momento. Se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente. O senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo. Ele está apto a ser interrogado. Ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequada. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento? O senhor é ex-presidente? Eu me sinto apto. Eu me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro? que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo. Eu também não imaginava. Eu imaginei que agora... Então vamos começar com as perguntas. Eu já fiz o resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde. E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Olha, só há um vídeo de todo o julgamento do Lula que chama mais atenção do que este, que é aquele em que o Lula falou para o Moro. Os mesmos que estão hoje aplaudindo as suas atitudes, os mesmos serão os que irão jogar o senhor no inferno. Os mesmos. Não sou eu, né? Os mesmos. As pessoas da sua, do seu time. E o Moro está passando por isso agora. Exatamente como o Lula falou. E vejam que... O Moro foi para ser caçado, se livrou, esperava que o Costa Neto não entrasse com recurso e o Costa Neto entrou com recurso. Ou seja, é o PL que está querendo caçar. O Moro, muito mais que Lula e PT. E ele está lá, né? Passando por todas as agruras. A vida dele se tornou um inferno. Por quê? A ambição da mulher não importava mais a justiça. Importava só prender o Lula para aparecer na imprensa. Então, eu acho que este julgamento dessa juíza, agora, neste momento, e o do Moro, são os dois episódios que a gente tem que guardar. Guardar. Nunca esquecer isso daí. Nunca. são vídeos que a gente precisa ter cuidado com ele para ele não se perder. Bem, é isso. Mas eu quero lembrar vocês que eu falei em outro vídeo aqui de dois livros que vocês precisam ver, né? Capitalismo no Século XXI do professor Eleutério Prado, o Introdução à Financeirização do Ilan Lapida. Eu estou insistindo nesses livros com vocês porque porque saiu reportagem na Folha, em vários lugares, mostrando, querendo, né, dizer que os próximos anos, não importa o governo, seja qual for, os pobres vão perder, os ricos vão ganhar. Então, eu não estou querendo discutir esta frase, mas estou querendo mostrar para vocês como entender o que se está falando aí quando se fala que os ricos vão ganhar. Porque tem... Ah, os ricos sempre ganham, né? Pera, o problema não é saber que eles sempre ganham, o problema é saber como eles vão ganhar. E aqui é que explica, o jornal não explica, tá? Claro que tem os outros nossos, né? Mas aí, para aquelas questões que a gente está discutindo aí esses dias de liberdade de expressão são fundamentais, né? O semi-capitalismo e o subjetividade maquínica. Você já pegou esses livros na Amazon? Não pegou? Agora está com um e-book também, todos eles. Pega. Ah, já escutei, escutei você falando. Você é muito velho para estudar. Tá. Então, você pode fazer um favor? Faz. Você pode fazer? já que você é muito velho e não pode estudar? Você conhece o lugar que fica o cemitério na sua cidade? Vai andando para lá. Você está morto. Você não sacou que agora é que você pode estudar. Você vai abrir os livros agora que você vai entender. Agora você tem vivência. E agora, você estudando, você tem... Você está... Você está mais velho. Então você tem fala na sociedade que pesa mais. Então, tenha dó, né? Venha para a esquerda reflexiva e ajuda a gente a andar para frente. Daqui a pouco a gente volta. E aí a gente volta. Obrigado.